A decisão havia sido revogada pelo Ministério Público há cerca de um mês, porém o Tribunal de Justiça passou a responsabilidade do transporte escolar rural novamente para o Estado nesta terça-feira. Como é conhecimento da mídia em geral, a PGM, houve algum problema na PGM do município, de forma que a ordem que foi dada pelo gestor, pelo doutor Hildon, eles apresentaram um agravo de forma diferente e o agravo foi acatado pelos embarcadores. A Câmara de Vereadores chegou a realizar uma sessão extraordinária no começo deste mês para alterações em uma lei para que a Prefeitura pudesse se responsabilizar pelo transporte. Segundo o vereador e membro da Comissão de Educação Alex Palitó, a decisão do Tribunal de Justiça pegou a todos de surpresa. E essa comissão de vereadores, juntamente com um membro da Procuradoria do município e juntamente com membros do Executivo Municipal, foram até a Justiça do Estado de Rondônia, foram até o Ministério Público e lá ficou colocado que o Executivo iria retirar esse agravo jurídico para não devolver o transporte escolar rural para as comunidades da Ponta da Bunã para que ficasse sobre os cuidados do Estado. E pelo que nós observamos, o que ocorreu foi o inverso. Ainda segundo os vereadores, existe a possibilidade da abertura de uma CPI para investigar os problemas no transporte escolar. Tudo é possível, tudo é possível. Devemos ter o cuidado para não tentar transformar qualquer tipo de iniciativa desta casa de politicagem ou posicionamento político oportunista. Estamos aqui discutindo hoje já o drástico, o último. A abertura de CPI, afastamento do gestor. Mas discussões que, sinceramente, o que me pergunto o tempo todo, isso de fato vai retornar as crianças para a sala de aula o mais rápido possível ou não?